Glória a Deus. Pastor Romário. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Tem alguém cansado já aí? Tem alguém cansado? Tem não? Eu sei que entra oportunidade, sai oportunidade. E a motivação de toda oportunidade, ou a quem a tem, é de nós fazermos o quê? Você pode adorar? Você pode adorar? É porque a gente não sabe fazer outra coisa, senão adorar a Deus, não é verdade? Oh, maravilha. Então aqui não precisa nem de eu falar para você adorar, que você já está adorando. Oh, meu Deus. Rapaz, eu lhe vi de novo, hein? Só que Caxia, você... Ele não quer ir para Caxia, não. Caxia é ruim de lá? Meu Deus. Para mim, é honra, honraria estar aqui nesta noite. Porque, na verdade, é o que nos move aqui nesse lugar, é um pedido peculiar de um amigo muito amado entre nós e um amigo em comum, que é o pastor André Abrazão. E a gente tem que ser grato pela vida do seu pastor, que em nenhum momento se opôs no seu ministério e de nós sermos alcançados por tanta dádiva de Deus, de você ser um instrumento de Deus sobre tantos lugares que você passa, meu amigo. E eu sei que é onde você passa, você representa a sua igreja, representa o seu pastor, e o seu pastor é digno de toda a nossa atenção e respeito nesta noite. Mas eu gostaria de ler com você o livro de Lucas, capítulo, oh meu Deus, de número 15. O versículo em diante será o versículo de número 11. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que ali tem... Eu já vi uma saudação dele, é muito forte, do Eliezer, pastor Eliezer Fontoura. Já ouvi falar. Já tem o pastor André Abrazão aqui. O pastorzão que eu passei a amar hoje aqui demais, que palavra. E eu sempre fui crítico a alguma frase. Irmãos, minha perna está tremendo. Não, é sério. Isso é sinal que você está bem servido, tem uma mesa farta para você nesta noite. E você só não vai se alimentar desta mesa se você não quiser, porque Deus preparou um banquete para a tua vida. É verdade, eu que não sou bobo, já estou me alimentando, Deus diz já. Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, vai dizer assim. E disse, o certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse, pai, disse ao pai, pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Querido, como eu disse, o pastor André Abrazão e a outros amigos que você possa vender, foi uma isca para nós estarmos aqui. Se caso não fosse a vida dele, eu não estaria aqui. Terminamos o culto lá mais cedo um pouquinho, e não demos muito lugar lá nos cultos, e viemos para cá. O que que acontece? Haja vista, que quando alguém é portador do microfone, ele sempre vai dizer uma coisa, Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz milagres nessa noite. Alguém que é portador do microfone vai dizer, ainda tem solução para a tua vida? Alguém que é portador do microfone vai dizer, o teu ministério não vai parar? Haja partida, que ele fala aquilo, não com muita, não com uma totalidade de todos, mas a maioria sempre diz essas coisas, não com uma maestria e domínio próprio da razão daquilo que ele acredita, ou que vai acreditar, que é o portador. Por exemplo, hoje, tinha uma irmã lá na igreja, que ela contou vitória, ela chegava capisbaixa, missionária Joyce, e ela quando pegava no microfone, irmão, os ambientes mudam. Quando ela pega no microfone, mas ela estava na guerra, e quando acabava o culto, ela dizia, pastor, é muita luta, eu não estou aguentando, eu estou quase perdendo uma casa lá onde eu tenho dinheiro de entrada, o que eu vou fazer? Mas quando ela pegava no microfone, ela dizia, Deus tem vitória para a tua vida aqui hoje. Ei, querido, talvez você não tenha esse jargão aqui hoje, e passando a tua garganta para dizer, Deus vai te dar vitória, mas eu gostaria que você não me sesse para ninguém. Eu gostaria que você respirasse nessa noite e me sesse para você, quando esse filho, ele acha que pode ter alguma coisa, e que o pai não estava morto, ele não tinha direito da herança nenhuma. Eu não, esse texto dá um nó na minha garganta, porque o pai pode dar alguma coisa para o filho, enquanto ele está vivo. Ele não morreu. Agora, como é que o pai pega a sua herança e vai dar para o filho? Ele não morreu, ele está vivo. Acho que tem alguém começando a entender alguma coisa. A Bíblia vai dizer que somos corredeiros de Cristo. Oh, meu Deus. No sentido natural da coisa, Cristo veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Foi a morte, morte cruz. E a Bíblia vai dizer que tudo que ele conquistou no Calvário é direito meu, é direito seu. Cadê você que vai tomar posse daquilo que é teu? Cadê? 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 Mas você precisa dizer para você, não é para ninguém, é para você. O filho, ele acha que tem alguma herança. O pai dar a ele uns trocados para ele entender que a vida não é como ele pensa que é. Vou te dar uns trocados, rapaz. Já que tu acha que é homem, é cabra macho, já é autossuficiente, maduro. Domina tudo que você é, só que domina. Eu vou te dar uns trocados. Para você saber como é esse trocado, você vai precisar de mim lá na frente. Vou te colocar na prova. Vou te colocar na prova. Aceitei Jesus. Ei, preste atenção. Aceitei Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Ninguém me para. Estou lá na escola bíblica dominical. Estou lá no evangelismo. Ei, não. Estou lá fazendo visita nos hospitais. O que é isso, rapaz? Não é pouco. Eu quero ir para o presídio também. O pastor não tem nada para ele me fazer, não. Aí a gente olha a nossa volta e parece que tem alguém sempre parado, não fazendo nada, não é verdade? Jesus só me deu um trocado. Aquela alegria que eu estou é só um trocado. mas eu me acho alto sobre isso. Eu não posso me ajuntar e assentar do lado dele e dela porque eu faço isso, eu faço aquilo. Esse meio não dá mais para mim. Aí tu tem oportunidade, eu tenho oportunidade. Desculpa, eu coloquei você, mas eu vou colocar. Eu tenho oportunidade. E aí, Deus abençoe, o fogo cai. É um trocado. Oh, meu Deus da glória. Alguém foi batizado com o Espírito Santo porque eu estava orando e clamando. Olha, foi um trocado. Oh, meu Deus, eu cantei. O fogo caiu. Foi um trocado. Alá, barai, tchau, e calo, prefeira. Oh, meu Deus da glória. Eu fui ali. Aceitaram a Jesus. Foi um trocado, querido. E aí, você vai querer se sentir o cara e a cara como trocado? Aí eu peço e vou concluir. Quem tem trocado vai desejar algo terrível na sua vida. Mas o Pai é muito misericordioso. Quem tem trocado deseja comer bolotas de porcos. Aquilo que é desprezível. Aquilo que ninguém quer. Aquilo que ninguém deseja. Deixa eu te falar porque nós reclamamos tanto que os filhos das trevas sempre têm os melhores trabalhos. Igual a Závio vai dizer que não se vê nos trabalhos pesados como outra gente. Aí, prente. Deixa eu te falar uma coisa. É trocado, querido. É trocado, é trocado, é trocado. Eu entendo o que é o Senhor. Eu sou. Na minha época. Na minha época. E eu tinha muita fartura. Eu não tive tanta alegria como eu tive na escassez. Eu falei isso na igreja hoje. Eu passei um momento difícil. Está saindo que eu bati na porta de alguém? Tinha um amigo que dizia assim. Chegava com o carro dele cozinhando na minha casa. Eu ganhava cesta básica, ganhava tudo, mas não tinha ponto. Tinha para comprar ponto outro dia. Mas ele ia todo dia lá em casa cozinhando o carro oito horas da manhã. Pim, pim, pim. Ô bispo! Ô bispo! Acorda, ô bispo! Acordava todo mundo com pão, queijo e presunto. Eu ganhava cesta, mas na cesta não vinha pão. Eu não preciso de trocado para Deus cuidar de mim. Eu não preciso me sentir o cara para Deus cuidar de mim. quando você se assisbar. Eu aprendi que lavar os pés. Eu vou encerrar aqui minha oportunidade. Existe um refúgio para mim e para você que... que... que quando a gente mesmo com a mente limitada achando que não dá mais para viver em comunidades ou se achando melhor do que o outro. Existe uma misericórdia que você só vai desejar. Mas hoje, nesta vigília, mini vigília, há um momento de você soltar e deliberar uma frase para a tua vida. levantar-me aí. Irei ter com meu pai! Diga comigo, trocado. Prova para mim, dá para achar que era trocado que o pai meu repartiu, Deus vai dizer que repartiu. Por que que o filho que ficou não pegou a parte que era dele? Por que que quando o mais novo chega, a primeira coisa que o pai faz, dá-lhe um abraço, diz, a minha comunhão não mudou nada com você. Vem cá! Dá um abraço! Segundo, ele pega um anel e coloca no dedo. Coloca peças novas e sapatos novos. E aí ele vai dizer, esse meu filho, ele só se perdeu com os trocados. Estava morto e reviveu. Aí chega o mais velho e pergunta o menino o que que está acontecendo com os seus mortos. Aí ele vai dizer assim, um de seus irmãos, o seu irmão que estava perdido, ele voltou. Então tem festa hoje. E quando tem a festa, vem, meus filhos. E quando tem a festa, sabe o que acontece? Duas reações. E aí eu quero saber qual vai ser a sua aqui nessa noite. se vai ser de você jubilar junto com aquele que está celebrando e sendo celebrado ou se vai ser daquele filho mais velho. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Disseram reclamar o que está tanto tempo e não aconteceu nada. mas o pai vai dizer tu está tanto tempo aqui tu não pegou a guitarra para tocar. Tu está tanto tempo aqui tu não quis pegar o trabalho de oração para começar a orar que é início do culto. Tu está tanto tempo assim tu está vendo o jovem largado. Mas tu não pegou. É tudo teu, é tudo teu. Mas você vai. Quem vai celebrar hoje aqui? Porque hoje haverá filho que vai voltar para dentro de cá. Ei! Isso é da nossa natureza de ser humano. Ainda mais numa medigília vai ser bom. Nós, pedro em costal temos uma coisa senta, levanta senta e levanta. Se você não achar ruim que eu vou te pedir você pode ficar sob os seus pés. Por favor. A motivação para você hoje é dizer para Deus levantar-me e irei ter com meu pai. É reconhecer a sua condição. Pega trocado não. O que os olhos não viram o coração não sentiu é o que Deus tem preparado para nós.